Os setores do tempo são como lampejos da personalidade na forma temporal. Aparecem por uma estação e então se perdem da vista humana para apenas ressurgirem como agentes e fatores novos da continuidade na vida mais elevada no giro sem fim em volta do círculo eterno. A eternidade dificilmente pode ser concebida como um percurso em linha reta por causa da nossa crença em um universo delimitado que se move em um círculo imenso e alongado em torno do local central, a morada do Pai Universal. Francamente, a eternidade é incompreensível à mente finita do tempo. Vós simplesmente não a podes captar, vós não a podes compreender. Eu não a visualizo completamente e ainda assim que o fizesse, a mim me seria impossível transmitir minha ideia à mente humana. Contudo, fiz o melhor que podia para retratar alguma coisa do nosso ponto de vista, para contar-vos algo do nosso entendimento das coisas eternas. Estou tentando ajudar-vos na cristalização dos vossos pensamentos sobre tais valores de natureza infinita e de importância eterna. Há, na mente de Deus, um plano que abraça cada criatura de todos os seus imensos domínios. E esse plano é um propósito eterno de oportunidades sem fronteiras, de progresso ilimitado e vida eterna. E os tesouros infinitos dessa carreira sem par lá estão para recompensar a vossa luta. A meta da eternidade está adiante. A aventura de alcançar a divindade está diante de vós. A corrida da perfeição está em curso. Todo ser desejoso de participar poderá fazê-lo e uma vitória certa irá coroar os esforços de qualquer ser humano nessa corrida de fé e confiança. Eu, L.R. Malvorian, relatei essa mensagem que foi elaborada por um mensageiro poderoso, sendo esse o nome de uma classe de ser celestial e que está temporariamente agregado ao Conselho Supremo de Nebadon e designado por Gabriel de Salvington para esta missão de revelação do Livro de Urântia. Legenda Adriana Zanotto